Eu confesso pra vocês que esse tipo de vídeo pra mim é muito difícil de fazer Porque, cara, eu não quero trazer uma análise superficial sobre o jogador, né? E de verdade, eu não acho que essas análises que o pessoal traz mostrando mapa de calor, mostrando meia dúzia de lance Faça sentido porque tu tem que acompanhar o jogador, tu tem que acompanhar contexto Por exemplo, o caso do Thiago Andrade, o maluco tava lá na MLS, sabe? Então, se eu chegar aqui e falar, porra, é um cara que é veloz, caralho, que pode, que isso, que é aquilo Cara, a gente precisa levar em consideração, pô, qual é o tamanho do New York City na MLS? Como o New York City joga? Como isso? Como aquilo? Então, assim, óbvio que a gente vai tentar entregar um conteúdo aqui pra vocês, mas eu acho muito difícil Eu acho que muita gente acaba entregando um conteúdo ruim que eu não quero entregar pra vocês Por isso que eu acho que esse vídeo é muito mais sobre intenções O que o Atlético tá buscando com esse jogador Isso eu acho que eu posso falar, porque eu conheço suficientemente o elenco do Atlético O elenco do Atlético é um elenco... bom Eu acho que é um elenco bom Primeiro ponto a ser dito é isso, é um bom elenco Tem bons jogadores na maioria das posições Mas se tu pegar os principais pontos de preocupação Desde o início da temporada São do meio pra frente A meia, ponta, até mesmo o atacante Pra quem não lembra O ataque era uma das posições, assim, mais comentadas internamente Que o Atlético precisava desse tipo de jogador Porque zaga, lateral esquerda, lateral direita Eram posições, assim, que, beleza O torcedor podia até ver uma necessidade Podia até ver uma importância Mas o clube não deu muita bola Mas, pro setor ofensivo, eu acho que o clube Ele foi sempre Muito atento Às possibilidades, às oportunidades A gente perde o Jajá A gente perde o Vitinho Então, a necessidade aumenta E a gente perde dois jogadores De um perfil parecido Inclusive, o Vitinho Que vinha sendo titular O Jajá tava voltando de empréstimo Enfim, a gente sabe que não gosta de tanta moral Mas a gente perdeu o jogador do Vitinho Que é como o Vitinho Que era o jogador de um contra um Era o jogador de pra cima Era o jogador de aceleração Era o jogador de certa habilidade Sabe? Não era mais aquele Vitinho finalizador De temporadas atrás Mas era o Vitinho que Fazia o jogo acontecer Na profundidade ali pelo lado esquerdo Coelho Tem capacidade de explorar fundo? Tem Mas é o jogador muito mais De trazer o jogo pra dentro O Canob É um cara que vai explorar fundo? Não O Canob não te entrega Esse fundo explorado Esse fundo explorado Esse fundo explorado Então, assim Dentro das nossas necessidades E dentro das nossas carências Em relação A característica Eu acho que o Thiago Ele se encaixa muito bem Primeiro A gente precisava de ponta Depois da saída de Vitinho E Jajá E segunda A gente precisava de ponta Da característica de Vitinho E Jajá E eu acho que o Thiago Ele se aproxima muito mais Do que os pontas Que estão aqui Então acho que isso precisa ser Bem dito A gente não procurava qualquer ponta A gente procurava um ponta Nessas características É um jogador jovem Eu acho que isso é importante dizer É um jogador que deve chegar com É... Com a questão ali do empréstimo E mais com opção de compra O New York City Se eu não me engano Pagou cerca de 600 mil dólares Cara Eu vi o valor Mas confesso que eu me perdi Mas não é um valor exorbitante Então assim É... Se ele der certo No final Do empréstimo A gente pode contratar o Thiago Então é um jogador Que a gente vai ter Esse benefício da dúvida Se ele der a resposta Ótimo A gente vai lá Compra o jogador Que ainda é um jogador jovem Que ainda pode dar anos De retorno técnico E se não der certo Paciência volta É um jogador Que eu acho que vai ter que se adaptar A um contexto De marcações Mais firmes Porque eu nem acho A MLS Essa tragédia toda Eu não acho A MLS Esse campeonato ruim Que falam Mas nos Estados Unidos A marcação Ela é muito mais branda Então ainda mais Para um jogador de velocidade Um jogador de habilidade É muito mais fácil Você gerar vantagens Quando você não tem Uma marcação tão firme Sabe? Quando você não tem Uma marcação tão próxima Então acho que o Thiago Ele vai ter uma certa dificuldade Nisso Não acho que ele vai ter Tanta liberdade Para chegar no fundo Não acho que ele vai ter Tantas vantagens Ali geradas Através Do Um contra um dele Que não deixa de ser Muito forte Mas acho que ele vai ter que Não se reinventar Mas potencializar Mas potencializar Suas boas qualidades Para que ele continue Nos ajudando Que de certa forma É a intenção Eu acho que ele chega Num clube Onde existe muita Inconstância dos pontos Canob Para ele apresentar um pouco E o atacante E o atacante Fazer gol Sabe finalizar Tem alguns gols Bem bonitos Finalizando Inclusive o único gol Desse cara Jogando no futebol Brasileiro É com camisa do Atlético Ele tem pouquíssimos jogos No Bahia Acho que são menos de 15 jogos A gente viu numa live aí Mas confesso que eu não lembro E assim cara Eu acho que é mais uma opção Para o Turra Como eu falei Era um sistema ofensivo Que a gente sofria Pela falta de opções E acho que agora A gente ganha o bigode Agora a gente ganha O Thiago E a gente vê Mais mundos aparecendo Porque antes era Só Canob e Coelho Para jogar pelos lados Agora você pode ter O bigode mais construtor Pela esquerda O Thiago acelerando Pela direita É interessante né O Thiago ele pode fazer Os dois lados Então assim É um jogador versátil O suficiente Para atuar Tanto pela direita Quanto pela esquerda Então o seu leque De opções aumenta O leque de opções Do Paulo Turra aumenta E você começa A ganhar numerosidade né Ainda tem Sirino Ainda tem Reinaldo Ainda tem Julimar Jogadores que eu acredito Que sejam de um nível inferior Mas você agora Tem quatro opções Pelos lados Antes eram apenas duas Ainda acho que o Atlético Precisa de algum meia Mas nosso elenco Se encorpa Quando as principais competições Começam né Porque assim Daqui um dia A gente vai já estar Jogando uma Libertadores Acredito que mais reforços Chegarão Eu até disse pra vocês Cerca de três Quatro reforços Eu acredito Nesse mês de temporada Sendo até um pouco confiante De mais Acho que podem vir Menos Mas assim Meu palpite São três Quatro reforços Acho que o Atlético Ainda vai olhar Pra algumas posições Como lateral esquerda E tudo mais Mas assim Acho que disse Mais ou menos O que eu gostei Do Thiago As características Que eu vi Que faziam muito sentido Vou fazer só um resumo Pra repassar É um jogador De muita profundidade De botar na frente Chegar E tentar cruzar Pra trás Um jogador Que tem boa entrada Na área Um jogador Que mostrou Ter alguma capacidade De finalizar ali Finalizações até Um pouco mais difíceis Jogador Que vinha de um bom momento No New York City Sabe New York City Era um time Com muitos brasileiros Bons brasileiros Inclusive Gabriel Pereira Da base do Corinthians O Thales Magno Da base do Vasco E o Thiago Ele tava ali Num grupo Que a torcida Do New York City Chamava de Brazilian Gang Sabe Então era um cara Benquista ali Pela torcida Em vários momentos Foi considerado Melhor do jogo Já teve premiação Ali também De ser considerado Um dos melhores jovens Da liga Cara Acho que a gente pode Tirar bom proveito Dessa negociação Sendo bem sincero Acho que a gente pode Tirar proveito De um jogador Que é jovem Pode nos ajudar É veloz É de uma posição Que a gente carece Cara Eu tô confiante Sendo bem sincero Eu tô confiante Mas óbvio Vai do Atlético E do Paulo Turra Também saberem Potencializar Esse garoto Saberem encontrar Um espaço Pra ele se sentir Confortável O suficientemente Relembrando Marcação na MLS É completamente Diferente da marcação Do futebol brasileiro Isso precisa Ficar claro Marcação na MLS Marcação na MLS Marcação na MLS Marcação na MLS Marcação na MLS